Uma empresa de construção civil e incorporação familiar, fundada pelo pai dessas três irmãs, se tornou referência na região oceânica de Niterói, local onde o pai decidiu construir há 54 anos. A empresa foi fundada em 1965 pelo meu pai, Ronaldo Machado Gabri, uma pessoa que não tem palavras para ele. Ele veio de Santo Antônio de Pado e logo depois ele veio para Niterói. Chegando em Niterói, ele começou a pesquisar as regiões. Nós somos três filhos de mulheres e meu pai não tinha faculdade e o sonho dele era ter alguém que assinasse pela empresa. E assim eu resolvi fazer arquitetura para poder tocar essa empresa com ele, como eu estou até hoje, há 30 anos. Entrei na empresa em 2006, quando a gente perdeu o braço direito do meu pai, Joacir, e ele também, pela fatalidade do destino, também morreu de coração. E aí eu tinha um neném, meu primeiro filho, com seis meses, e aí liguei para o meu pai e falei para ele assim, quando você precisar de mim, você me liga. No domingo ele me ligou e falou para mim assim, esteja amanhã na empresa às oito horas da manhã. E aí eu não tinha escolha, na verdade, a gente sempre trabalhou com ele, nós três. Ele sempre foi esse pai de trabalhar em casa. Eu cheguei na empresa precisamente em 2013 e vim para somar juntamente com minhas irmãs após o falecimento do fundador da empresa, o Ronaldo Gabri, para poder estar junto e continuar nessa linha de sucessão. Hoje nós conseguimos já entregar quatro empreendimentos após a morte dele e temos projetos futuros. Esses projetos futuros ainda estão sendo delineados, colocados em projetos, dois já prontos, em execução do terceiro projeto, para que a gente possa lançar ou apenas incorporar. O legado deixado pelo pai deu força às filhas empresárias, que vendem sonhos em forma de empreendimentos. É a melhor das partes, até porque todo mundo tem o sonho de comprar a casa própria, né? E quando você está ali vendendo, comprando material, escolhendo o projeto, você meio que se coloca naquela situação para poder tentar ver o que viabiliza, tanto em relação a custo, quanto ao que vai agradar aquela família. Então aí vem a parte mais gostosa do empreendimento, quando a gente vai comprar os materiais, quando a gente começa a decorar, que tem até um lado muito feminino que é colocado nos empreendimentos. A região oceânica de Niterói vem crescendo, o que aumenta a procura por moradia. Em um ano e meio, cerca de 75% desse empreendimento no local já foi vendido. E hoje é um grande bairro, a região oceânica, né? Hoje temos aqui mais de, sei lá, quantas pessoas moram aqui hoje. Grandes empreendimentos, grandes construtoras também tem aqui, não só a nossa, né? Grandes construtoras e hoje tem bairros maravilhosos, moram pessoas de classe A aqui. E com o advento do túnel, hoje a gente chega em 12 minutos na zona sul de Niterói. E esse é o grande morar de Niterói, hoje é morar aqui. E por falar em região oceânica, o empreendimento do momento está sendo construído por lá, em frente à praia de Piratininga. Com 22 unidades, 4 quartos de frente para o mar, que ele vai ser entregue em dezembro de 2020. Com uma promessa de mais uma obra de sucesso, Equipe Projetos. Para o futuro, as irmãs querem continuar juntas a sucessão do negócio no pai. Os planos futuros continuam assim como estão. Nós vamos continuar construindo, temos ainda boas áreas dentro da região oceânica, projetos de execução para que a gente possa dar continuidade à nossa sucessão. Legenda por Sônia Ruberti